Doutor Pimpolho Opa, tudo bom, doutor Pimpolho? Fácilas, fala logo que eu tô cheio de coisa pra fazer, vai. Doutor Pimpolho, eu descobri que o senhor é meu irmão. Irmão? Que história é essa, meu? É, doutor Pimpolho, é que o seu pai foi namorado da minha mãe. O quê? Teve uma época que o seu pai separou da sua mãe, você era pequeno, você não lembra, eles se separaram, aí o seu pai namorou com a minha mãe e ela engravidou. Engravidou? Como assim, meu? Que mentira é essa? Quero ver o teste de DNA. Ah, é mentira, doutor Pimpolho. Tô zoando, pô. É que eu tô fazendo curso de teatro e ontem o professor pediu pra gente fazer esse exercício aí. Fui bem? Foi bem teu c***, seu filho da c***. Brincadeira sem graça, pô. Mas esse f*** tá demitido. Demitido? Demitido não, doutor Pimpolho. O senhor não pode me demitir. Eu tenho filho pequeno, doutor Pimpolho. E ele tem uma condição cardíaca especial. Teve que trocar a válvula do coração quando era bebê. Ele precisa tomar remédio, doutor Pimpolho. Minha mulher não pode trabalhar porque ela tem que cuidar dele. E se o senhor me demitir, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, doutor Pimpolho. Por favor, não me mande embora, doutor Pimpolho. Seu filho é cardíaco, é? Bom, eu não sabia, né, meu? Ah, mentira, doutor Pimpolho. Nem filho eu tenho. E aí, foi melhor dessa vez? Ai, se f***. Tá assusto, pô. Meu, isso é bom mesmo, hein? O senhor achou? Só pela sua criatividade, dessa vez eu vou te perdoar, beleza? Mas só dessa vez, hein? Agora pode voltar pro seu trabalho, meu. Puxa, obrigado, doutor Pimpolho. Ah, mentira! Tô te zoando, meu. Ó, vai se f***, tá demitido mesmo. Doutor Pimpolho.